É, rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo. Cês viram uma matéria no GE, onde o Gabriel Menino assume que se deslumbrou depois de ter subido aí pro profissional, subiu pra cabeça dele, o sucesso que ele vinha fazendo no Palmeiras? Cês viram isso? Isso aconteceu com praticamente todos os garotos da base, velho. Todos esses que subiram perderam a cabeça, se deslumbraram. Mesmo tendo figuras importantes, né, como o Felipe Melo, o Everton, o William Bigode, jogadores, né, líderes ali do vestiário, Marcos Rocha, caras experientes e o próprio Abel, né, a figura do Abel como um conselheiro, um treinador, um mentor, né, um cara extremamente preocupado com o desenvolvimento de homens antes de desenvolver atletas, como ele mesmo fala. E você vê que mesmo o clube dando todas as condições e colocando profissionais que com certeza trabalharam no vestiário e deram dicas pra essa molecada, mesmo assim, cara, você não tem muito como controlar, né, o que é de cada ser humano, o que é da essência da pessoa e tudo mais. Então a gente hoje, daqueles garotos que subiram, a gente só tem dois remanescentes no elenco, dois foram vendidos por um preço de banana, né, totalmente desvalorizado, um, vocês sabem o que aconteceu recentemente, só sobrou Gabriel Menino e Wesley, né, e o Wesley deu essa, e o Gabriel Menino deu essa entrevista dizendo que tava com saudade de decidir uma partida, que ficou emocionado e tudo mais, e aí tem até uma fala dele aqui, ó, o Abel usou uma frase com a gente, nunca se esqueça de onde vieram, eu deslumbrei um pouco, sabe, aos 21 anos, viver tudo que estou vivendo desde o começo foi um baque na minha vida, tive de colocar a cabeça em ordem, eu tenho sonhos, missões que preciso cumprir e sonhos a serem realizados, coloquei a cabeça no lugar, estou trabalhando muito mais para conquistar a confiança dos meus companheiros, principalmente do Abel e da comissão, estou trabalhando em dobro para retomar tudo que eu vivi, e agora eu quero o dobro, o triplo, quero viver muito mais, achei meu caminho e sei o que tem que ser feito. Eu já falei várias vezes para vocês que eu gosto, né, dos jogadores da base, gosto desses dois que ficaram, gosto do Wesley, gosto do menino, acho que foram muito importantes em 2020, são jogadores que tem um talento acima do normal, mas que com certeza passaram por alguma coisa, o Abel vinha dando indiretas, recados, quem acordou a tempo, está aqui ainda, quem não acordou, rodou. Para completar aqui tem mais uma frase dele, o menino conta que o estalo para mudança veio a partir do momento que o Palmeiras jogava bem e ele nem entrava nos jogos, o jogador ficou fora inclusive da lista de inscritos para o Mundial, aí tem a fala dele, deu um alerta na minha cabeça quando o time começou a engrenar e eu não entrava, era só mais um ali compondo o elenco, eu não queria isso, tenho sonhos grandes para realizar, preciso dar um alerta, sabe, comecei a ver que o time não precisava de mim, nem nos treinos estava me dando bem comigo mesmo, ali comecei a me juntar mais com o Abel. Cara, que bom, que bom que a matéria continua, depois vocês deem uma lida lá no GE de forma completa, mas que bom que isso aconteceu com o Gabriel Menino, tenho certeza que o Wesley deve ter passado por alguma coisa parecida, e no fundo, cara, eu torço muito para que esses jogadores acordem mesmo de fato para a vida, recuperem o seu futebol, porque são dois jogadores muito importantes, nas nossas pontas agora a gente não tem opções tão boas assim, não é um elenco mais tão vasto também, então o Wesley é fundamental para ser o cara do drible, para ser o cara da arrancada, para ser o cara que quebra linhas, então ele precisa retomar o seu futebol, e o Gabriel Menino, com a lesão do Jailson, ele tem tudo para ser um reserva imediato, dos nossos volantes ali, para jogar ao lado do Zé Rafael, ou para jogar ao lado do Danilo, até porque o Atuesta não engrenou, então o Gabriel Menino, antes era muito difícil ele se destacar no meio, a gente até falava, pô, por que ele não vai para a lateral, por que ele não joga de lateral, hoje as nossas laterais estão jogando bem, então o Gabriel Menino agora ele tem o caminho aberto, para ser um reserva imediato, para ser um 12º jogador, só depende dele, o talento ele tem, e eu acho muito legal que o jogador tenha aberto isso, ainda mais no momento que a gente está vivendo, é muito interessante que ele faça isso, que ele faça essa leitura, que ele assuma os seus erros, que ele encare como homem, porque já tem 21 anos, apesar de jovem, já é um homem, então precisa encarar, e precisa melhorar, precisa trabalhar, eu espero que seja um ponto de virada, de fato, na vida dessa molecada, e para essa fornada que está chegando, o próprio Vanderlã, o Abel já elogiou, diz que é um garoto com a cabeça no lugar, cara, foca na carreira, foca em se desenvolver, ainda apesar de terem ganhado muita coisa, ainda não são nada no futebol, então é foco, com foco eles vão longe, tem tempo e potencial para chegar na Europa, e aí cara, depois que você tiver consolidado, depois que as coisas acontecerem, vai existir tempo para tudo, então gostei dessa entrevista do Gabriel Menino, recomendo que vocês assistam, acho que explica um pouco do que tem acontecido na base do Palmeiras ultimamente, tamo junto, um abraço, valeu, e fui.